Esses passos lentos é de quem já viveu muitos momentos memoráveis, pelos trilhos da lendária estrada de ferro Madeira Mamoré. E hoje, o que restam são apenas as lembranças. Meus pais vêm da Inglaterra construir isso aqui, meus pais e meus avós. Eu nasci em 1948, em 72 fechou aqui, e daí nunca saí mais daqui. O Sr. Lorde lembra como se fosse hoje, a rotina de trabalho que não era nada fácil diante das dificuldades em meio à floresta amazônica. A gente chegava duas horas da madrugada, a gente tinha que botar fogo na máquina para sete horas e sair para Guajará. A gente ficava por aí, embora. O trincardinho levava 12 vagões, o de passageiro de beiradeiro, que até a beiradeiro levava seis, e até o abonão voltava trazendo tataruga, banana, farinha, coisa mínima, né? Outra figura importante é o eterno Moisés Bispo, que marcou a história à frente da Associação dos Ex-Ferroviários, lutando para que a chama de cada locomotiva estivesse acesa entre os amantes de história. Ele nos deixou em 2021, aos 86 anos, exatamente no dia em que se comemora o Dia do Ferroviário. Não se tem números exatos, mas acredita-se que mais de 3 mil trabalhadores se dividiam em diversas funções, entre a construção e a manutenção da estrada de ferro Madeira Mamoré. A obra, considerada um marco para a época, foi entregue no dia 1º de agosto de 1912. E devido às crises em torno do mercado da borracha, encerrou as operações no dia 1º de julho de 1972. Porém, teve gente que pegou a locomotiva literalmente andando, não é, senhor Moisés? A minha ligação, quando meu pai vinha trabalhar, geralmente que não tinha aula, ou os dias de folga, eu acompanhava o meu pai e vinha para cá. Após o encerramento das atividades da estrada de ferro Madeira Mamoré, o governador da época, Jorge Teixeira, reativou as locomotivas. E foi aí que o senhor Moisés entrou para o time dos ferroviários. E com isso eu virei o condutor da liturina. Muitos dizem motorista, mas não é motorista, é condutor, porque ela não sai da linha, né? E já na década de 80, ela passou a atender o turismo, atraindo milhares de visitantes, não só aqui do estado de Rondônia, mas também de outros estados e até de outros países. Afim, é claro, de dar uma voltinha de trem no percurso entre o Complexo Madeira Mamoré até a Vila do Teutônio. E há mais ou menos 10 anos, ela parou literalmente de funcionar. Devido à falta de segurança no local, ela foi alvo de criminosos, que acabaram roubando algumas peças importantes para o seu funcionamento. Mas o desejo desses trabalhadores é apenas um. Não é, senhor Moisés? Poder ver isso tudo revitalizado. Perfeito. Então, não é impossível que isso aconteça. Com as peças que foram furtadas, que nem vocês estão vendo, há possibilidade de recuperar o trem, de botar para funcionar. E quem sabe a gente embarca nessa história. E no ano em que se comemora os 110 anos de uma das maiores ferrovias do Brasil, segundo a Prefeitura de Porto Velho, as obras do Complexo Madeira Mamoré devem ser entregues até julho desse ano. Já o retorno do passeio com a locomotiva vai ter que esperar mais um pouco. A gente não vai deixar isso aqui se acabar de uma hora para outra. Nós vamos estar sempre lutando por isso aqui. Eu, seu Lorde, seu Paulo, tantos outros que também ainda lutam por isso aqui. Meu orgulho de ser ferroviário é que o meu pai, o meu pai, um seringueiro, vice, eu, com esse uniforme responsável por uma máquina que é importante o que já carregou até presidente da República. Então, o meu orgulho de ferroviário hoje é tamanho. Sou muito feliz por isso e agradeço.